...fechando as portas com todo mundo esperando o novo disco do rei. Ano passado, o LP do Roberto Carlos vendeu 2 milhões e meio de cópias. Dava preencher 5 mil lojas como essas só dos discos dele. Quantos discos o senhor encomendou? Pra hoje, uns 1.500. Mas 50 já tem dono, hein? Quem? A gente, ué! Do Rio de Janeiro, esperando o rei.